Olá pessoal, aqui quem fala é Jorge de Santiago do Chile. Vou mandar algumas notícias sobre como estão as coisas por aqui. O Chile voltou a ocupar as páginas centrais de vários jornais do mundo pelos protestos do último dia 18, do domingo, e também pela queima de duas igrejas aqui em Santiago. Então vou mandar algumas informações, queria partir um pouco contextualizando essa manifestação do dia 18 e contar um pouco como estão as coisas, como foi o protesto, a questão da queima das igrejas e também as perspectivas. No dia 18 se cumpriu um ano da explosão social que aconteceu aqui no dia 18 de outubro, de outubro de 2019. Essa explosão social teve como a faísca que acendeu o pavio foi o aumento do preço das passagens de metrô. E aí os estudantes começaram a protestar e houve muita repressão contra os estudantes que estavam pulando as catracas e depois a população cansou e explodiu em todos os bairros, tocou fogo nas estações de metrô, saqueou o supermercado, shopping. Tudo isso foi o que nós vimos no ano passado, muita gente deve ter acompanhado isso pela televisão. Foi praticamente um mês de raiva, de destruição, de enfrentamento com a polícia, inclusive com o exército. Como resultado desse primeiro mês de enfrentamentos, o governo concedeu a elaboração de uma nova constituição, porque a constituição que existe aqui no Chile é uma constituição de 1980, que é da época da ditadura do Pinochet. Essa constituição sofreu modificações durante o período democrático, depois dos anos 90, mas a essência dela permanece a constituição da ditadura. Então existe muito questionamento sobre essa constituição que não garante direitos básicos como saúde, educação, onde tudo é um negócio capitalista. Então o governo negocia, em novembro, o governo negocia com os partidos supostamente de oposição e concede realizar um plebiscito para perguntar para a população se a população quer ou não uma nova constituição. Isso foi em novembro do ano passado, mas os protestos seguiram, porque grande parte da população não está pedindo exatamente uma constituição, está pedindo direito à saúde, direito à educação, está questionando o sistema de aposentadoria privado, que paga aposentadorias miseráveis, a privatização das coisas, o custo de vida, é isso que a população está questionando. Então os protestos seguiram até março, principalmente o último grande protesto foi o 8 de março e depois vem a pandemia. Com a pandemia o governo estabelece um estado de exceção, coloca os militares novamente na rua. Aqui a quarentena em quase todas as cidades foi obrigatória, então a gente não podia sair na rua para sair, podia sair duas, três vezes por semana só para ir ao supermercado, farmácia, médico. Mas não podia sair para caminhar, para passear, nada disso. Isso durou vários meses, quase seis meses de quarentena obrigatória nas principais cidades do país, com militares na rua. Então essa situação fez com que o movimento se congelasse um pouco. teve protestos importantes, protestos contra a fome e depois dois grandes protestos em várias cidades pelo suicídio de uma menina que foi estuprada. Então foi um protesto muito importante durante a pandemia e outro protesto muito importante foi quando se propôs um projeto de lei no parlamento para liberar 10% do dinheiro que as pessoas têm no sistema de aposentadoria privado, porque aqui todo o sistema de aposentadoria é privado, né? E as pessoas não podem ter acesso a esse dinheiro antes de se aposentar. Então pela situação da pandemia, um setor de parlamentares fez esse projeto para liberar uma parte desse dinheiro e a população saiu para protestar pedindo a liberação desse dinheiro para poder sobreviver durante a pandemia. E isso foi conquistado, se liberou aí os 10%. Apesar de toda a oposição dos empresários falando que aconteceu uma catástrofe com a situação financeira, que as pensões iam cair, etc. O que não aconteceu, não aconteceu nada disso. Esses foram os maiores protestos durante a pandemia. Mas a situação da pandemia se estabilizou nos últimos meses. Ainda existem muitos casos e a taxa de contágio se mantém constante. Caiu bastante do auge aqui. Caiu mais ou menos umas 3, 4 vezes o número de contágios diários e mortos. Mas continua, né? Só que o governo foi obrigado também a ir liberando as cidades da quarentena. Que nunca foi uma quarentena total, porque muita gente continua trabalhando, muitos empresários pegavam autorização falsa para continuar funcionando como empresa essencial, esse tipo de coisa, né? Mesmo dos setores que não eram essenciais. Então, com o fim das quarentenas, já entre agosto e setembro, os protestos voltaram. E no dia 18 de outubro, no último domingo, foi o aniversário de um ano da explosão social, do 18 de outubro de 2019. O que foi o 18 de outubro aqui? Foi uma manifestação muito grande, né? Que se concentrou principalmente na Praça da Dignidade, a antiga Praça Itália, que agora todo movimento chama de Praça da Dignidade. Aí começaram a chegar pessoas das 10 da manhã até as 9 da noite, que foi a hora que a polícia desocupou a praça. Então, foi praticamente o dia todo de manifestação com centenas de milhares de pessoas. Os carabineiros falaram de 25 mil pessoas, o que é uma cifra patética. Eu tive aí, nós tivemos aí, e evidentemente tinha centenas de milhares, eram quadras e quadras e quadras ocupadas por gente, né? Foi uma manifestação muito bonita, em geral pacífica. O governo viu que a manifestação ia ser muito massiva e tirou a polícia da praça logo de manhã. Isso também é importante dizer que nas últimas semanas já teve protestos importantes, antes do 18 de outubro, não tão massivos, mas protestos importantes, que tentaram retomar a praça que estava ocupada pelos militares. E a repressão foi muito violenta, nos dias anteriores, nas semanas anteriores ao 18 de outubro. Essa repressão, inclusive, no dia 3 de outubro, eu acho que foi um vídeo que também circulou no Brasil, um policial, no meio da repressão, empurrou um menino de uma ponte, que tem aqui no rio Mapocho, que é o rio que cruza Santiago. O menino caiu da ponte, sofreu várias fraturas no crânio, nos pulsos. É um menino de 16 anos, chamado Antony Araia. Essa imagem correu também o mundo, porque a imagem do menino no rio, o rio tem pouca água, por sorte, ele caiu no rio e ficou lá, ensanguentado, e aí o pessoal da própria manifestação foi ajudá-lo. Mas, provavelmente, se o rio estivesse cheio, ele teria morrido afogado, porque ele se quebrou inteiro e não teve nem como se mexer. Esse menino não morreu, mas isso gerou uma indignação muito grande. No dia 4 de outubro, houve um protesto na praça, houve um duro enfrentamento com a polícia, e a polícia teve que sair da praça. Então, se retomou a praça no dia 4 de outubro. Então, todas essas duas semanas, três semanas antes do 18 de outubro, já vinha um tensionamento importante, conflitos importantes com a polícia. Mas, no dia 18, o governo viu que o protesto ia ser muito massivo e tirou a polícia da praça. Houve enfrentamentos, mas nas margens da manifestação. Então, no 18 também foram queimadas duas igrejas. Queria falar um pouco disso, porque eu vi também que o Bolsonaro publicou alguma coisa, falando de perseguição aos cristãos, os comunistas que queimaram as igrejas, esse tipo de coisa. Então, realmente, duas igrejas foram queimadas, são duas igrejas que estão próximas à Praça da Dignidade, isso já foi de noite, já foi quando a manifestação, já tinha menos gente na manifestação. As igrejas, a queima das igrejas não tem nada a ver com perseguição contra os cristãos. De fato, a maioria da população chilena é cristã. Existe um questionamento muito grande à igreja, porque nos últimos anos saíram muitas denúncias de pedofilia, de padres, de corrupção dentro da igreja, de abusos. E a igreja perdeu muita credibilidade. A igreja também foi um foco importante de apoio à ditadura. Existiu um setor pequeno dentro da igreja, que era a vicaria da solidariedade, que se opunha à ditadura, mas a maior parte da igreja católica apoiou a ditadura. Inclusive, uma das igrejas, eu acho que se chama Capela de Assunção, depois eu vou buscar o nome melhor e posso mandar, uma das igrejas que foram queimadas agora, no dia 18, foi um centro de tortura durante a ditadura militar. Então, isso é importante de dizer. Existe, principalmente em setores do movimento, um questionamento muito grande à igreja. Não a fé das pessoas, aos cristãos, nada disso, mas sim a instituição da igreja. Mas não necessariamente essas igrejas foram queimadas porque existe um ódio à igreja. Na verdade, é que muitos prédios foram queimados e destruídos no contexto das manifestações. Inclusive, em uma manifestação, eu vi, não é que alguém me contou, não é que eu li, eu vi o cinema que se chama Arte Alameda, que está na avenida principal, queimar completamente por uma bomba de gás lacrimogênio que a polícia tirou no teto do cinema. Então, essa bomba, como as bombas são muito quentes, derreteu uma parte do teto, que era mais frágil, e queimou o cinema inteiro. Esse cinema foi destruído e foi a própria polícia que queimou. com a bomba de gás lacrimogênio. Então, essas igrejas, nós não sabemos exatamente como foram queimadas, mas aqui já foram queimados vários prédios. Prédios de universidade, prédios de telefonia, casas. Porque existe um conflito muito grande. Existe a polícia jogando bomba de gás lacrimogênio, disparando nas pessoas, e muitas vezes os jovens jogam um coquetel molotov, que é fogo. Então, as coisas pegam fogo, são destruídas. Assim, a maior parte das pessoas aqui que participam do movimento não apoia queimar igrejas. Ninguém está saindo queimando igreja. São setores, no meio dos enfrentamentos, que acabam queimando, principalmente de uma juventude que está com muita raiva, que quer destruir parte das coisas mesmo, porque não se sente representada em nada, não se sente reconhecida em nenhuma instituição, e quer tocar fogo mesmo nas coisas. Mas isso é uma parte das pessoas. A grande massa não apoia esse tipo de ações. Mas também não condena. E por que não condena? Porque as pessoas sabem que, sem o nível de violência, as coisas não vão mudar. Porque aqui houve protestos muito grandes, pacíficos, nos últimos anos, e nada mudou. Então as pessoas estão aceitando um grau de violência, um grau de destruição. Porque sabem que só assim o governo vai ouvir o que elas estão pedindo. Agora, no mesmo dia da queima das igrejas, a polícia matou um jovem na periferia de Santiago, numa repressão. A situação ainda não está totalmente clara. Esse jovem chamava... Tem o nome dele aqui... Aníbal Villarroel. Nós temos contato, inclusive, com a família, conversamos com os pais do jovem, etc. Eles narraram um pouco como foi a situação. E no mesmo dia que queimaram as igrejas, a polícia matou mais um jovem. Já foram mais de 30 assassinados aqui pela polícia e pelos militares. E a imprensa internacional não fala nada. O Bolsonaro não fala nada. A imprensa brasileira não mostra isso. O que eles mostram? Ah, queimaram duas igrejas. Nossa, os vândalos que estão perseguindo os cristãos. O que é um grande absurdo. Aqui, as únicas mortes que aconteceram foram em mãos da polícia e dos militares. Os manifestantes nunca mataram ninguém. Nunca mataram um policial. Nunca mataram um empresário. Nunca mataram um militar. Nunca mataram um político. Sim, queimaram prédios. A raiva fez com que as pessoas fossem levadas a queimar os prédios. Mas todos os mortos são do nosso lado. Aí, para ir terminando. Bom, nós temos agora no dia 25 o plebiscito. A pergunta do plebiscito é você aprova ou rechaça uma nova Constituição? A grande maioria do movimento de massas vai votar pelo aprovo. E depois a segunda pergunta é como vai se dar essa convenção constitucional? Se vai ser com 50% de parlamentares atuais e 50% de novos eleitos ou 100% de novos eleitos. A grande maioria vai votar pelo aprovo e pela convenção constitucional que seria para eleger todo esse órgão que vai escrever a Constituição. Existe algum grado de expectativa nas massas em relação a esse processo, mas também existe desconfiança. Existe desconfiança por quê? Porque todo processo é fruto de um acordo entre os partidos políticos e é muito manipulado pelos partidos políticos. Então, as pessoas já sabem pelas regras do processo de que é muito pouco provável que tenha deputados constituintes, eleitos que sejam representantes verdadeiros do movimento de massas. A maioria vão ser os mesmos políticos de sempre porque toda lei eleitoral aqui privilegia os partidos em detrimento de candidatos independentes. E, além disso, tem várias bizarrices no processo constitucional. Por exemplo, a nova Constituição tem que ser aprovada por dois terços dos deputados constituintes. ou seja, se a direita, os setores da burguesia tiverem um terço, um pouco mais de um terço, eles podem barrar qualquer modificação. Se algum setor, se o empresariado tiver 34%, eles simplesmente barram qualquer mudança na Constituição. Além disso, o acordo que deu origem a esse processo prevê que não podem ser mudados os tratados de livre comércio. Existe um questionamento muito grande aos tratados de livre comércio aqui porque são os tratados que fazem com que a economia chilena seja totalmente subordinada e periférica no capitalismo mundial. Então, é o que faz com que o Chile... Bom, o Chile aqui, vocês vão exportar cobre, salmão e fruta e abacate e vocês vão importar toda a tecnologia, vocês vão importar medicamentos, vocês vão importar computadores, carros e os tratados de livre comércio são o que garantem essa localização do Chile na economia, no comércio mundial, que é uma localização muito subordinada e periférica, que destrói a natureza, que não permite com que o país se desenvolva, etc. Então, existe um questionamento muito grande aos tratados de livre comércio, mas eles não vão poder ser mudados com a nova Constituição. E essa convenção constitucional que vai surgir, tampouco pode tirar o governo e eleger outro. Então, existe uma expectativa das massas porque é um processo constitucional que aqui não existe desde os anos 20, que as pessoas podem, entre aspas, mudar a Constituição, as pessoas querem acabar com a Constituição de 1980, mas também existe muita desconfiança em relação a se efetivamente esse processo vai mudar alguma coisa. Então, quais são as perspectivas? As perspectivas é que seja, que no domingo ganhe o aprovo e se abra o processo de eleição para os novos deputados constituintes e também como vai funcionar esse processo constitucional. Agora, os protestos não vão parar. Não vão parar. Eles vão continuar. Nós temos que ver aí com que características, mas é muito provável que os protestos continuem. A situação econômica do país é pior do que antes da pandemia, quando começaram os protestos. Então, tudo indica que a própria situação econômica dos trabalhadores, a vida das pessoas vai levar com que as pessoas sigam protestando. E não mudou nada ainda. Há um ano da explosão social ainda não houve nenhuma grande mudança no país. Então, a perspectiva aqui é de muita luta daqui para frente também. É isso. Valeu. Um abraço.